Vou deixar os meus irmãos Pra cumprir minha missão Vou deixar meu pai e minha mãe Pra cumprir o índice do Senhor Vou deixar, e mais eu amei Mas muitas almas ao Senhor eu ganharei Vou deixar, sem olhar pra trás Mesmo o coração sangrando Vou confiando no meu Salvador Vou profetizar Não vou me calhar Mesmo que o decreto seja pra me matar Vou profetizar Não vou me calhar Mesmo que o mundo tente me parar Vou profetizar Cem anos se passaram E eu estou aqui pra fazer parte dessa história Fogo que vem do Norte Guerreiro de Deus Eu sou Estou indo pras nações Libertar Libertar as multidões Eu vou Vou profetizar Vou profetizar Não vou me calar Mesmo que o decreto seja pra me matar Vou profetizar Não vou me calar Mesmo que o mundo tente me parar Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou A janela 1040 me espera Eu vou Dou glória a Deus O Evangelho me alcançou Agora é minha vez Eu vou 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 Crisões até eu posso ver Sentir o frio e a escuridão Mas por amor eu não desisto Em frente eu vou E de joelhos eu irei Orar ao meu Senhor e Rei E sei que Ele responderei Com um lar de poder Sem nada Vou Eu vou Profetizar Não vou Me calar Não vou Me calar Mesmo que o decreto seja pra me matar Mesmo que seja Eu vou Profetizar Não vou Me calar Resgure o mundo Tente me parar Não vou Me calar Vou Profetizar Não vou Me calar Mesmo que o decreto seja pra me matar Eu vou Profetizar Jamais vou desistir Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou A CIDADE NO BRASIL